Fala comigo, galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Rapaziada, outro cara estamos na rua indo em direção já do nosso objetivo Pra quem não sabe aí, meu cabelo, eu to de bonella por um motivo específico Ó, será que era pra mim? Eu vou chegando no Wesley aqui já, a gente vai fazer uma magia no cabelo aqui que vocês vão ver E tá rolando uma votação no Insta já, já meio que já sabe o futuro do meu cabelo, qual que vai ser Mas cara, quando eu tirar o bonella ele vai ser assustado, vai ser o maior desafio da história da minha carreira Rapaziada que já tá aqui recebendo nós, Helo Wesley Rapaziada Como é que tamo? Já falando, deixa eu dar o... Carol, você aparecia no canal, faz tempo né Carol? É isso, faz muito tempo Lembrado aí também, tô trampando com o Wesley aí A gente, cara, a gente gravou foi a vez que tava o Jim junto Meu, foi quando eu comecei a alisar o cabelo lá na tababeleirinha aí, né? Que era com o Wesley já, né mano? E a Carol vai fazer sobrancelha no caso aqui também, vou deixar o Insta dela aqui embaixo É, cabelo feminino né? Tudo fácil, cabelo feminino é? Não mano, só o corte masculino mesmo Que merda hein? Vamos dar ali aqui, eu vou contar a vocês o que vai acontecer aqui rapaziada Ô rapaziada, vocês estão preparados ou não Ô mano, é o rei da peste Tá na hora de cortar o Sideshow Bob né rapaziada Foi bom que não durou cara, eu vou ter saudades de prender ele pra frente assim pra trás Mas vai ter saudades também né? Você viu? Com certeza Chegar aqui de Sideshow Bob Mas galera, a gente tem dois tipos de cabelo que a gente decidiu fazer Tava alisando, a intenção de deixar grande era pra alisar né? Só que aí como tem que usar produtos pra alisar toda hora, tem que... Digamos, não é meu cabelo natural Então a gente vai tentar hoje, eu digo tentar porque eu não sei né? Não, não, vai dar certo Maior desafio da vida vai ver esse aqui ó Vai dar certo, vai ficar estalico Será que eu já deixo antes? Qual que é a ideia do cabelo? Acho que não Vou deixar uma surpresa aí, vou botar o terminess pra vocês E a gente vai voltar a usar o cabelo meio crespo, ondulado né? Natural E ele tá assim porque ele é um cabelo que tá metade já sem produto E a outra parte de cima ele é isso né? Aqui ó, vamos mostrar aqui pra rapaziada Essa parte onde tá meu dedo aqui pra cima ó É um cabelo com produto Essa parte aqui da raiz do boi aqui ó Consegue ver que ele tá ondulado Tá mexido né? Esse aqui é o cabelo natural do boi ó Você consegue perceber aqui que ele tá ondulado? É Que essa aqui é a parte natural do cabelo do boi Aí a gente fez a votação no Insta e teve pra deixar o cabelo... Corro é o nome? É o Curly 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 hair Que é o cabelo encaracolado Vem de trás com degradê e fica meio encaracolado na frente assim Exato E ou liso que era no começo Que a raiz aqui do canal já viu no comecinho Que era quando o cabelo era curto e liso mesmo né? Tirar aquele jogadinho pro lado e encaixadinho na lateral com a progressiva É, aí por enquanto a votação deu Abre aí, que desgraça velho Nossa, tá aparelho velho Rapaziada, pra vocês verem aqui meus stories anteriores e tudo mais Fiz a votação Fiz a votação O Curly hair aqui tá ganhando Esse é o estilo que o próprio ano ele fez E o cabelo dele é meio que tipo meu assim E vamos tentar fazer isso cara Se não der certo é só alisar né? Exatamente Tipo se não gostar né? Exatamente Se não gostar do Curly na verdade do cabelo enrolado A gente pode deixar ele curto por ele já vai tá curto A gente pode jogar uma progressiva em cima Isso aí Que nem eu tinha no passado na fotinha ali E é isso né velho Vai ser interessante deixar o cabelo do boi assim um pouco natural Até por conta da saúde do cabelo do boi Como ele entra muito no mar O cabelo dele com a progressiva com o produto químico e o mar Dá um... uma confusão gigantesca ali E o cabelo dele vai acabar quebrando E não vai ser saudável nem pro cabelo dele e nem pra ele também Vamos dar um time left aqui É isso rapaziada O que que acharam? Vai ficar assim o cabelo depois que fizer o procedimento Nesse style aqui Tu acha que dá pra dar bom? Não vai dar não Dá Dá Tô desvendo né rapaz Tô desvendo né rapaz Sala no começo Degradezão rapaziada Primeira parte aqui Tá pronta agora Vamos ver Pô, tava duas semanas nem isso né Que o degradê tinha sido feito Tava duas semanas É Que a gente tinha feito E agora vamos pra segunda parte Vamos continuar aí Então virei um pavãozinho agora Obrigado pavão Aham Vai levantando só aqui Acho que o pássaro mais bonito que existe eu vou Verdade mano Um pássaro lindo Nossa quando ele treme assim A rabinha dele Aham Tomar que meu redemoinha Ele traz um ferro de cabelo também Ah não vai deixar teu cabelo só Ele vai ficar junto Tá vendo o que eu tô fazendo Tô conectando ele Com os lados A tua frame Assim Tu consegue perceber mexendo né Uhum Corta esse vídeo Não Derrubar tesoura É pedir pra tu Assinar tua sentença de morte É tipo eu derrubar a câmera Câmera eu uso ela Eu pego a zona grande Eu vou sem cabinho Sem nada Vou com ela só no braço E eu geralmente eu troco de braço né Uma vez só que eu botei no braço esquerdo Eu dei uma quicada na minha mão assim Na troca de um braço pro outro Eu tava surfando né Eu tava numa onda grande assim Fui trocar de braço Deu tudo certo Não perdi Não passava o fio Nem o fio Não vamos deixar tão grande né Que nem os caras lá Até porque ele nem tem tamanho né Pra tá com progressiva na frente Assim é o Mafia Style clássico né Exato Aqui fica Arthur Shelby Boitur Shelby Fazer um desafio de sair assim cabrendo na rua Eu tava segurando um tempão até fazer progressiva Nossa verdade Eu tava decidindo na verdade né Tava um mês, dois já Tipo pensando o que que eu faço Só fazia degradê em cima Não fazia nada Só tirava as pontas né Rapaziada fizemos a dor de gradeira lateral Fizemos um corte né Agora a gente tem que dar uma hidratada aqui E ver Tipo a Carol vai fazer a parte de hidratação Aqui do cabelo como vocês sabem Eu tô deixando ele preso faz tempo né Progressiva A mar Tá quebrada essas pontas aqui Então vamos fazer a boa aí né Carol Aí a gente vai fazer uma reposição de água e lipídios aqui Eu vou usar o tratamento da Truss Film Repair Que vai devolver a água mesmo e os óleos Que o cabelo dele precisa por conta da água do mar Que é bem alcalina né E você dá esse cabelo a definir mais Reduzir o frio e o volume É isso rapaziada Então eu vou filmar pra vocês um pouco se vão ver o processo aí Pra ter água mais fria Pode ser frio Melhor pro cabelo também né Sim A minha intenção é tentar manter natural agora Enquanto eu vou demorar pra voltar com o Lisa Eu acho né Vamos ver O seu alcalino é muito bom pro teu corpo galera Pra pele pra tudo O teu corpo é muito bom Só que o cabelo infelizmente né Grande quantidade não é E não é um pouco de mar né Tipo a gente vai Passa a tarde inteira de mar e fazer umas paradas Então vamos ver o pós do cabelo né O Wesley só cortou e fez as coisas Ele não passou nada Então a gente deixou ele Porra Curtou tirou toda progressiva quase Que era ponto que tava progressivo E agora a gente tá hidratando né Pra dar aquela recuperada Pra recuperar um pouco De tanto mar aí rapaz Vamos ver como é que vai ficar Tá sempre vendo Galera vamos ver a reação da Kana Se ele vai notar que eu cortei o cabelo né E aí cara Ele tem vestade E aí quem tem vestade? Pior né A Kana chama a Kana Tem vestade E aí rapaziada Vai cortar o cabelo Paulão? Vem cortar o cabelo Vem cortar o cabelo Não 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 Vem Akanda o que tu acha? Nossa velho Tá raro velho Que que tu achou do cabelo do Bonho? Herbert Richard O que? Põe selvagem pra selvagem hein Pô selvagem Tá mil vezes diferente do que tava né Antes de eu fazer a parada Que cacho de novo Akanda Tava liso até agora foda Eu vou deixar assim Eu vou alisar de novo Vou cortar curto Vou comemorar essa cabeleira aí pô Cadê o Fabião? Putz o Fabião tá sumido cara O Fabião só enrola Ah não ele foi pra ilha ontem Ah muito hein? De dia? Ô velho se vocês forem me chamar Cê sabe né Rola um arrebento nós Vamos fazer negócio completo hoje Carol vai fazer sobrancelha agora rapaz Vamos ver se você vê a diferença Dia de princesa Primeira vez eu fiz com a Carol Acho que eu fiz uma vez só depois Nunca mais fiz Quanto tempo você vai ficar aí hoje? Tô um tempo aqui Carol Ah uns 20 minutinhos O que tu tem? Bora Akanda Eu quero comprar um caputino Rapaziada Cabelo é isso Agora é não se acostumar com esses cachos aí De certa forma a nossa intenção é manter esse crespo Deixar ele cair um pouquinho na testa Porque aí vai fazer o que? Vai valorizar o rosto né Pelo amor deus velho As venceiras tamo juntos Valeu fazer o corte Carol também Vou deixar no Insta da Carol E do Wesley Ó Cabelo masculino Bigode, barba, tudo né Feminino, tratamento, química, corte Sobrancelha né Que a gente fez vocês viram também Vou deixar umas coisas aí Pertãozinho do Wesley e Rocha E agora a gente vai ter a reação da Julia também né Quem tem que aprovar ela no fim das contas né Se não aprovar eu vim direto que raspar Então vamo lá rapaziada Vim as paradas Ó rapaziada Peguei uma coisa aqui O suco falando pra uma salada que vai chegar E antes de ir lá pra reação da vizinha Vamo comer aqui Ficar essa bomba de bateria Pra ver como ela vai reagir a cabeleira Mais tarde Bom rapaziada Tá escuro aí Cheguei na venda do trabalho da Julia Vamo ver se dá pra ver a reação dela mesmo no escuro Então fiquem espertos aí Que eu vou gravar pra não chegar no carro Pra ver Tô amando essa mamata Que mamatinha né Cortou os cabelo e tinha esquecido Que achou? Eu achei bem bonito De verdade? Aham Tá mentindo Não tô Olha Quero ver se acostumar Curto de lado e de costa assim De frente tipo eu postei mas fica aquele meio Mas aqui isso até sai toda a química que tu passou né É Porque fica ainda Agora que eu vi toda vez isso Não tinha visto a gravar Sempre engana ela Meu irmão tá muito escuro Acho que se passa o tempo a ver o áudio nosso Aliás Espero que você tenha conseguido ver alguma coisa rapaziada Rapaziada O novo react dela Ela falou que gostou Cara ficou clean né Ficou Ficou mais novinho eu acho Mais novinho Mais novinho Mais novinho Mais novinho Então tá rapaziada Mãe aprovou Vamo deixar né Pelo menos ver até quando vai Um beijo pra vocês rapaziada Agora aquele salve especial Pra quem comendo o meu tchopo do instagram né E aquele salve especial para Bruno Henrique Gomes da Cunha Manda salve boi Bracinho Bracinho O Tadis do Pão Taino Medeiros Salve boi Bracinho Carinha boizinho Bracinho O Leandro Zé Nath Salve boi Boizinho Que vidão hein Tamo junto Tamo junto a fazer só pra comentar a última volta do instagram que parece Que ele salve É nóis Desgraça de construção Pitei